Equipe de todo o Brasil, pra quem não me conhece, sou o professor Ildipolitano, essa é a nossa matemática avançada, né meu amigo, pra você aí que almeja voos altos, pra você que não tem medo do perigo, é ou não é? Então meu amigo, hoje se prepara, respira, que vai ter muito bisu bom, muita parada maneira de geometria espacial, que é ter o medo. A análise espacial ela é complicada por si só, a transição da geometria plana pra geometria espacial ela não é nem um pouco simples, ela é delicada. Então a gente vai entender alguns conceitos que podem ajudar vocês, tá, em questões mais brabas de geometria espacial. Tudo bem, eu vou começar a minha aula, eu não vou começar por questão não, vou fazer diferente. Eu vou começar te passando algumas ideias, pode ser? Vou começar te passando algumas ideias que eu considero importantes. Acompanha comigo aí, olha só. Primeira ideia que eu vou te passar, é uma ideia que envolve o conceito de cortes, tá? É uma ideia que envolve o conceito de cortes. Cortes. Tranquilo? Então o que eu vou fazer? Vamos refrescar aqui a minha memória contigo, né? Imagina que você tenha, por exemplo, pode ser um cone, tá, pode ser um cone, tá, imagina que você tem um cone, beleza? Tá aqui, um conezinho, tenha paciência com o meu cone, tenha paciência com o meu cone, show de bola, um conezinho, bem, bem, bem tranquilo, bem mais ou menos, mas tá de boa, dá pra tu entender, tá? Imagina que você corte esse cone, que você passe um plano e esse plano, ele, ele seccione esse cone exatamente na metade da sua altura, tá legal? Ou seja, eu tenho vamos chamar de H aqui, eu tenho H aqui e eu tenho H aqui, um cone de altura 2H, tá certo? Tu lembra, cara, o que acontece quando a gente corta um cone na metade de sua altura? Qual é a relação desse volume, tá, do volume do cone menor com relação ao volume do cone maior? Para quem não lembra, a gente resolve isso por semelhança, esses cones eles são semelhantes, certo? Então você vai fazer o seguinte, eu vou chamar o volume do cone menor de Vzinho, pode ser? E o volume do cone maior eu vou chamar de Vzão. Então o que que eu tenho aqui no primeiro momento? O volume do cone maior está para o volume do cone menor, assim como a altura do cone maior está para a altura do cone menor, tranquilo? Só que como o volume é tridimensional e a altura é unidimensional, a gente pega as alturas e eleva ao cubo, tudo bem? Então o que que a gente vai ter aqui, ó? Dá pra você cancelar o H ali, não dá? Então, ó meu amigo, ó, sem pensar duas vezes, ó, corta, 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 show? Eu tenho Vzão sobre Vzinho é igual a 2 ao cubo, 2 ao cubo é quanto? É 8, show? Logo, o meu Vzão é igual a 8 vezes o meu Vzinho, de boa? Tranquilão? Ou seja, se o meu Vzão é 8 vezes Vzinho, o volume daquele tronco, daquele tronco de cone ali, tem que ser 7 Vzinho. Concorda comigo? Tá vivo aí, cara? Fala que sim. Tá de boa, né? Tranquilão. Isso aqui provavelmente tu já sabia, não tô te contando nenhuma novidade. Provavelmente a novidade ela vem a partir de agora, né? Por quê? Se liga. Deixa eu fazer uma divisão aqui, pra ficar um negócio organizado, tá? Eu quero que você imagine agora um cone, um cone, beleza? E que você corte esse cone, que você corte esse cone em três alturas, três alturas, três alturas iguais, tá? Tá aqui. Beleza? Ou seja, o que tá acontecendo aqui agora? Você tem dois troncos, dois troncos de cone de mesma altura, vou chamar de H, tá certo? Tá aqui, H. E um conezinho menor também de altura H. Belezura? Show de bola? O que que a gente viu antes? A gente acabou de ver, acabou de recordar, que se o volume do cone pequeno é Vzinho, o volume do tronco acima são 7 Vzinhos. Belezinha? Aí a pergunta que eu te faço é, meu amigo, quantos Vzinhos eu tenho pra esse tronco aqui? Quantos Vzinhos eu tenho pra esse tronco? Bom, você pode pensar nisso da seguinte forma. Se eu souber a quantidade total de Vzinhos, é só verificar o quanto falta pra completar aquele tronco ali. E é basicamente o que eu vou fazer. Por quê? O cone pequeno, ele é semelhante ao cone grande. Então o volume do cone grande está para o volume do cone pequeno, assim como a altura do cone grande está para a altura do cone pequeno. Só que quando eu comparo volumes com alturas, eu elevo as alturas ao cubo pra acertar a dimensão. Belezinha? Então Vzão sobre Vzinho é igual a 27. Você vai cortar o H aqui, né? Como a gente fez antes. O raciocínio é bem análogo, né? Ou seja, o meu Vzão, o meu Vzão, ele acopla 27 Vzinhos. Foi ou não foi, cara? Tá de boa? Se o meu Vzão, ele tem 27 Vzinhos, quantos Vzinhos vão... eu vou ter que colocar naquele último tronco ali. 19 Vzinhos. Foi ou não foi? Tudo bem? Tranquilão? Então olha só. Calma. Calma. Respira. Estamos chegando já perto do que eu quero te passar aqui agora. Dessa parada muito maneira. Ó. Se liga. Mais uma. Se eu pego um tronco, ou melhor, se eu pego um cone. E agora eu divido esse cone em quatro regiões de mesma altura. Beleza? Quatro regiões de mesma altura. Tá certo? Olha que parada. Olha que parada. Tudo vale H ali, tá? A altura dos troncos são iguais a H. Aqui vale H. Aqui vale H. Aqui vale H. E aqui vale H. Demorou? Show. O que você viu comigo agora há pouco? Você viu comigo? Que esse camarada aqui, se esse cara for V. Esse cara aqui é 7 V. Esse cara aqui é 19 V. Tranquilo? Vou te fazer a mesma pergunta de antes. Quantos Vzinhos eu tenho para esse tronco? Show? Quantos Vzinhos eu tenho para esse tronco? Vamos lá. Se eu souber a quantidade total, eu consigo aferir quantos Vzinhos eu preciso para aquele último tronco. Demorou? Então, se liga. Presta atenção. Mais uma vez. Agora a gente já pode fazer um pouquinho mais rápido, né? Vzão sobre Vzinho é igual a 4Hzão sobre Hzão ao cubo. Vzão sobre Vzinho. 4 ao cubo dá quanto? 64. Não é isso? Show? Ou seja, o meu Vzão, ele acopla 64 Vzinhos. Demorou. Tranquilo. Só que eu já tenho... Quantos Vzinhos eu já tenho? Eu já tenho 27 Vzinhos. É ou não é? 64 menos 27. Quantos Vzinhos eu tenho lá para o último tronco? Faltam 37 Vzinhos. Beleza? Então, olha que parada maneira o que está acontecendo aqui. Olha que parada maneira o que está acontecendo aqui. À medida que você vai cortando o cone, tá? Em alturas iguais, os volumes, eles se apresentam da seguinte forma. Vzinho. 7 Vzinho. 19 Vzinho. 37 Vzinho. E por aí vai. Essa sequência, tá? Essa sequência, essa sequência de volumes, ela representa uma progressão aritmética de segunda ordem. Isso mesmo. Olha que parada, meu amigo. Isso aqui é P.A. de segunda ordem. Tu já sabia disso, cara? Uma informação muito maneira, né? Pode ser nova aí para muitos. Né? Yuri, como é que eu sei que essa parada é uma P.A. de segunda ordem? Olha para os aumentos. Ó. Primeiro aumento é de 6. O segundo aumento é de 12. O terceiro aumento é de 18. Foi ou não foi? 6, 12, 18. Tá vendo que os aumentos, eles formam uma progressão aritmética? Isso caracteriza essa progressão como uma progressão de segunda ordem. Tá ligado nisso? Qual seria o próximo aumento? Né? De 18 mais 6. Quanto é que é 18 mais 6? 24. Show? Se você pega 37 e soma com 24, você teria quanto ali? 61 vezinhos. Certo? 61 vezinhos. E por aí vai, cara. E por aí vai. Né? Isso, isso, essa informação, uma informação surgiu na física, né? Galileu já fazia isso. E a gente está aqui tentando, tentando trazer um aroma diferente da geometria espacial para vocês. Tá certo? Então, essa ideia de progressão aritmética de segunda ordem para volumes, tá? Para cortes, né? Com a mesma altura, é uma ideia nova, é uma ideia muito bacana, tá? Poucas, poucas pessoas sabem disso. E eu espero que você esteja à frente aí, tá? E avançando, que é o nosso objetivo hoje, tá? Com essa informação maravilhosa. Tudo bem, galera? Belezura? Show? Vamos para a primeira questão agora? Já te passei o que eu queria, vem para mim. Já te passei o que eu queria, tá? Já te passei o que eu queria. Dá para brincar mais com cortes ali, tá? Perceba que esse corte que eu fiz, ele é paralelo à base, né? Quando você passa um plano, quando você secciona um cone, né? Passando por ele um plano, e esse plano ele é oblíquo, né? Ele não é paralelo à base, você gera as cônicas. E é um outro bate-papo. É um outro assunto, tá? Daria para a gente falar aqui também, de forma um pouco mais avançada. Mas eu separei umas outras ideias. Essa ideia de geometria espacial com recorrências, cara, é uma ideia muito bacana. E eu vou tentar trazer algumas coisas que envolvem esses conceitos. A primeira ferramenta que eu te dei foi essa aí, tá? Você já consegue resolver uma questão rápida da prova da UERJ de, se não me engano, foi 2018. 2018. Aquela questão da pirâmide, onde ele secciona a pirâmide em três regiões de mesma altura. Ele pede o volume da região do meio, dá o volume total. É uma questão bacana, uma questão legal. Dá uma pesquisada depois aí, que eu acho que você vai conseguir resolver essa questão muito rápido. Tranquilão? Show? Vamos para a primeira questão de hoje? Vamos lá? Tá preparado, cara? Olha só. Considere um paralelepípedo, cujas dimensões A, B e C formem uma progressão geométrica crescente nessa ordem. Determine a sua diagonal. Determine a diagonal desse sólido. Sabendo que o volume corresponde a 216 unidades de volume e a sua área 252. Pô, bicho. Questãozinha punk, hein? Questãozinha maneira. Vou fazer o seguinte, vou desenhar esse paralelepípedo. Tá? Tá aqui. Beleza? Show. As dimensões desse paralelepípedo formam uma PA, ou melhor, uma PG. Tá? Forma uma PG. Pode chamar de A, B e C. Tá maneiro? Show? O volume é 216. Vamos anotar isso? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. O volume. O volume de um paralelepípedo é o produto das suas dimensões, né? Isso é igual a 216 unidades de volume. E a sua área total, como é que a gente calcula a área total de um paralelepípedo? É a soma dos produtos tomados 2 a 2, não é isso? A área total é duas vezes, né? A soma dos produtos tomados 2 a 2. A, B mais A, C mais B, C. Show? Isso aqui é igual a 252. Belezinha? Show? O que ele quer? Ele quer a diagonal, né? Hum, tá bom. Vamos lá. Vamos por parte. Tá? Ó, se liga. Ele fala pra gente que esses três termos formam uma PG. Tá? Esse PG é uma PG crescente. Daqui a pouco eu vou explicar por que a gente vai usar esse conceito de PG crescente. Tá? Se elas formam uma progressão geométrica, um bom bisu aqui pra gente representar três termos em progressão geométrica, a gente pode representar esses termos assim, ó. A gente pode representar eles como sendo B sobre Q, B e B vezes Q. É ou não é? Show? É um bom bisu. Yuri, por que você tá fazendo isso? Porque aí eu ganho algumas coisas. O que que eu ganho? O produto desses três caras é 216, certo? Então deixa eu escrever aqui. Primeiro, B sobre Q vezes B vezes BQ é 216. Tá? Bom, se esse produto é 216, repara que eu posso cortar o Q aqui, tá vendo? O meu B ao cubo é 216. Se B ao cubo é 216, é porque o meu B vale quanto? 6. Foi ou não foi? Raiz cúbica de 216, né? 6. Hum, olha aí. Já comecei, hein? Comecei bem, hein? Comecei bem. Olha aí. Questãozinha fera, hein? Questãozinha maneira. Se B é igual a 6, o produto A vezes C é igual a 36. Certo? Show, né? É o que a gente ganha. Hum, beleza, beleza, beleza. Bom, pela informação da área total, pela informação da área total, já vou colocar aqui segundo, para a gente não se perder, só porque é um negócio organizado, né? Na área total eu consigo cancelar esse 2 com esse 252, tá certo? Aqui eu posso cancelar, beleza? 252 dividido por 2 dá 126. Então lá, no meu segundo tópico de solução, eu vou escrever que 126 é igual à soma dos produtos tomados 2 a 2. Mas aonde tem a letra B eu vou substituir já por 6, ó. 6 vezes A, mais 6 vezes C, beleza? 6 vezes A, mais 6 vezes C, mais AC. Show? Maravilha! Quanto é que vale o AC? 36, né? Hum, isso aqui, meu amigo, ó, ó, vale 36. 126 menos 36 dá quanto? 90, é ou não é? Coloca o 6 em evidência ali também, ó. 90 é igual a 6 que multiplica A mais C. Beleza? Ou seja, quanto é que vale a soma de A com C? A soma de A mais C vale 15. Tranquilo? Show! Beleza! Bom, agora você poderia tomar duas decisões aqui. Olha pra mim. Você poderia tomar duas decisões aqui. Muito, muito legais. Você sabe que o produto de A com C dá 36 e a soma dá 15. E você consegue descobrir os valores de A e C. Certo? Outra parada. Você poderia já matar a tua questão aqui agora. Pensei melhor. É, matar a tua questão. Quer ver o outro bizu que tu vai ter maneiro nesse problema? Olha aqui, um outro bizu. Tu lembra disso aqui, ó? O quadrado da soma de três termos. Lembra disso? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais o quadrado do terceiro mais duas vezes a soma dos produtos tomados dois a dois. Olha que parada, meu amigo. Então, se eu faço uma análise geométrica nesse produto notável isso aqui é a área total do meu paralelepípedo. E isso daqui é o quadrado da diagonal. Olha que parada. A diagonal não é a raiz quadrada da soma dos quadrados? Hum... Então, vamos lá. Essa soma aqui olha que elegante, olha que elegante. Essa soma aqui eu sei que vale quanto? 21 não é isso? A mais C é 15 mais B é 6 15 mais 6, 21 21 Então, vamos nessa. Eu tenho 21 ao quadrado é igual ao quadrado da diagonal mais a área total. A nossa área total é quanto? 252. Show de bola? 21 ao quadrado 21 ao quadrado é 441 Certo? 441 é igual a D ao quadrado Deixa eu melhorar esse D 441 é igual a D ao quadrado mais 252 Beleza? 441 menos 252 dá quanto? 189 189 Então, o meu D é a raiz quadrada de 189 Se você fatorar o 189 189 dá pra você fatorar? Dá por 3, não dá? Dá Por 3 dá quanto? 63 Por 3 21 Beleza? É... Então, isso aqui vai ficar 3 raiz de 21 É o valor da minha diagonal Questão muito maneira Questão fera Tá? Poderia pedir, sabe o quê? A razão dessa PG Se eu peço a razão dessa PG como uma ideia extra Ó Determine Q Aí tu já sabe, né? O B é 6 Você sabe que A mais C Você sabe que A mais C é igual a 15 A vezes C é igual a 36 Beleza? Dois números que somados dão 15 e multiplicados dão 36 Tranquilo Como é que a gente Como é que a gente pode desenvolver essa parada? Você pode fazer Se você tem dificuldade em analisar isso não tem problema Tá? É... A gente pode A gente já sabe quais seriam esses valores Seria 12 e 3 Não é isso? 12 mais 3 é 15 12 vezes 3 é 36 Ou você poderia fazer assim Vamos ver se é isso mesmo Vamos ver se é isso mesmo É... Você poderia fazer A mais C é igual a 15 Beleza? Você ia ter A ao quadrado mais 36 menos 15A é igual a zero Aqui tu desenvolve o Bhaskara Bonitinho Quais seriam os valores de A? Menos B Mais ou menos A raiz quadrada de B ao quadrado Certo? 15 ao quadrado 225 Tranquilo? Show? 15 ao quadrado 225 4 vezes 36 é 144 é 144 Tranquilo? 225 Menos 144 dá quanto? Dá 81, né? A raiz de 81 é 9 Então a gente já coloca aqui tudo sobre 2 Beleza? Não precisava disso, né galera? Mas estou sendo formal aqui, né? Mais ou menos 9 sobre 2 Os valores de A aqui seriam 15 mais 9 dá quanto? 24 sobre 2 12 15 Menos 9 6 por 2 3 Os resultados que a gente já havia verificado inicialmente Questãozinha bem legal Ou seja Como essa PG é uma PG crescente nessa ordem Quem vai ser o meu A? O meu A vai ser 3, né? Então o meu A é 3 O meu B é 6 E o meu C é 12 Show? Então qual seria a razão? 3 para 6 Multipliquei por 2, né? Então a minha razão seria 2 Beleza? Show? Questão maneira, né? Cara Pesado Pesado Com recorrências De forma muito bacana Questão pesadona Pesadona Envolveu o conceito de progressão geométrica Eu trouxe uma outra questãozinha que envolve o conceito de progressão aritmética Tá legal? A gente já já vai olhar para ela E eu espero que eu já tenha te ajudado aqui Olha o bizu Bizu do paralelepípedo aqui, né? Do quadrado da soma de 3 termos Isso é maior adianto Tá certo? Vamos continuar? Olha a questão número 2 Uma pirâmide de altura 1 e volume igual a 50 tem como base um polígono convexo de n lados A partir de um dos vértices do polígono traçam-se n-3 diagonais que o decompõem em n-2 triângulos cujas áreas SI com I variando de 1 até n-2 constituem uma progressão aritmética na qual a terceira área é 3 metros e a sexta área é igual a 3 Beleza Hum Pesado A questãozinha do I tá show Cara, olha só Como é que a gente pode resolver essa parada? Primeiro o volume da pirâmide é 50 Né? O volume é 50 Tá aqui Beleza? A partir dessa ideia do volume ser 50 a gente já ganha algumas coisas A altura é 1, né? Como é que eu calculo o volume de uma pirâmide? O volume de pirâmide é 1 terço Certo? Da área da base da pirâmide vezes a altura da pirâmide que é 1 Isso aqui dá 50 Ou seja Ou seja A área da base da pirâmide é igual a 150 Tranquilo? Guarda essa parada aí Guarda essa informação que a gente deve utilizar ela daqui a pouquinho Tá? Quando eu falo de área da base eu tô falando olha pra mim quando eu falo de área da base eu tô falando da soma das áreas dos N menos 2 triângulos áreas essas que estão em progressão aritmética Tranquilo? Então a soma dessas N menos 2 áreas que estão em progressão aritmética tá legal? Representa caracteriza a área da base da pirâmide Tudo bem? Belezinha? Então me acompanha A terceira área A terceira área é igual a 3 meios Tá? Eu vou escrever como 1,5 Pode ser? E a sexta área é igual a 3 Tá? Pela formulazinha do termo geral Tu lembra disso? A sexta área vai ser a terceira área mais 3 vezes a minha razão Tudo bem? Portanto 3 é igual a 1,5 mais 3R Logo 3 menos 1,5 dá 1,5 1,5 dividido por 3 dá quanto? Meu R é 1,5 né? 0,5 Show? Maravilha Bom Então já achei a razão dessa PA Se eu achei a razão quem vai ser a primeira área? A primeira área vai ser igual a 1,5 também, né? Porque a primeira área a primeira área vai ser como? A terceira área vou usar a terceira como referência é igual a primeira área mais duas vezes a razão Só que a terceira área não é a 1,5 1,5 vai ser igual a primeira área do primeiro triângulo mais duas vezes meio tá? Duas vezes meio dá 1 1,5 menos 1 então a primeira área vai ser meio Olha lá Show 0,5 Né? Prof Por que que tu encontrou a primeira área? Bom, cara eu encontrei a primeira área por um motivo muito simples A gente não chegou à conclusão de que a soma dessas áreas daria a área da base da pirâmide? Então eu preciso somar termos que estão em progressão em progressão aritmética Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar S1 somar com S2 até S N-2 Isso aqui representa a área da base Tá legal? Porque a gente sabe que é igual a 150 Show de bola Como é que a gente soma esses N-2 termos em progressão aritmética? A gente soma isso aqui assim Se liga É a primeira área É a primeira área Tá Mais A enésima menos 2 Mais a área N-2 Mais S N-2 Vezes a quantidade de áreas que você está somando Divididos por 2 Tá Isso aqui é igual a 150 Você pode passar o 2 para lá multiplicando 150 Vai dar 300 Né Então eu vou ter S1 que é meio SN-2 que é o S1 Né Mais N-3 É isso Vezes a razão Tranquilo Vezes N-2 Isso é igual a 300 Para quem se perdeu aqui Deixa eu Deixa eu dar aqui uma observação Ó OBS Se liga Se liga na OBS O S O S N-2 É o S1 Mais N-2 Menos 1 Vezes a razão Tá Show É a fórmula do termo geral Isso aqui dentro do parênteses vai dar N-3 Vezes R Tranquilo Show Vou colocar um asterisco aqui porque eu vou continuar aqui embaixo Ó Se liga Dentro do primeiro parênteses aqui eu vou ter 1 Né Mais 0,5N 0,5N Menos 3 vezes meio dá 1,5 Tranquilo Que multiplica N-2 Isso é igual a 300 Tá Então eu vou ter Menos meio Eu vou ter 0,5N Menos 0,5 Que multiplica N-2 Isso é igual a 300 Tá Esses 0,5 aqui Você pode colocar em evidência E passar para o outro lado Dividindo 300 divididos por meio E aí essa parada vai ficar como Cara Essa parada vai ficar assim N Menos 1 Que multiplica N Menos 2 Isso é igual a 600 Foi? Tranquilo? Continuando aqui Na direita Deixa eu fazer uma divisão aqui Aí olha só Se liga Isso aqui vai dar N ao quadrado Menos 3N Menos 3N Menos Passar o 600 para cá 598 Menos 598 Isso é igual a 0 Então N vai ser igual A menos B Mais ou menos A raiz quadrada De B ao quadrado Menos com menos Vai dar mais Certo? 4 vezes 598 Não é isso? 4 vezes 598 Vai dar 2.392 2.392 Opa Ficou legal Ficou bonito Sobre 2 Show? Ficou bonitão Ficou bonitão Então N É igual a 3 Mais ou menos 2.392 Mais 9 É 2.401 Deixa eu colocar ali direto Isso aqui vai dar 2.401 Opa Não foi Deixa eu selecionar Uma outra cura aqui Show A raiz quadrada De 2.401 É 49 Certo? 49 Termina em 1 É isso mesmo É isso mesmo Hoje eu tomei café Hoje eu não erro conta Show? Portanto O meu N Vai ser igual É Vou colocar N' 3 Mais 49 Sobre 2 49 Mais 3 Dá quanto? 52 Não é isso? 52 Certo? 52 52 Divididos por 2 Isso vai dar 26 Né? O N' Vai ser 3 Menos 49 Sobre 2 Só que isso aqui vai dar negativo E aí não convém Né? Não convém Não preciso nem fazer essa conta Tá? Então meu gabarito Deu 26 Tem essa resposta aí? Tem Olha lá Letra C 26 Questãozinha do Ita Com progressão aritmética Questão maneiríssima Show? Espera aí No próximo bloco Tem mais algumas questõezinhas Pra gente brincar Valeu? Tamo junto Voltei hein? Show? Falei que ia voltar Né? Primeiro bloco foi Pancadaria Né? Aguentou firme? Respirou? Fizemos questões muito legais Eu separei mais duas questões Pra gente resolver agora Também com nível de dificuldade Lá em cima Que envolvem alguns conceitos Um pouco peculiares Né? Na questão número 3 Da prova do Ita Eu gostaria que você lesse comigo Tá? Vamos tentar aqui devagar Propor uma solução Pra esse problema maravilhoso Olha só Um cone circular reto De altura H E um cilindro circular reto Tem bases de mesmo raio Então calma aí Então o raio do cone É igual ao raio do cilindro Eu já posso escrever isso Pra não me perder? Deixa eu escrever essa parada Olha só O raio do cone É igual ao raio Do cilindro Show Chamei de Rzão, tá? O volume do cone É a metade do volume do cilindro E a área lateral do cone É a área lateral do cilindro Determine Em função de H O raio da esfera Inscrita no cone Caraca, meu irmão Muita coisa Hein? Fala tu Mas vamos devagar Vamos devagar Se liga A altura do cone Ele chamou de Hzinho Tá vendo? Eu vou manter isso aqui Tá? Pra gente não se perder E vamos começar Com essa informação aqui Do volume Deixa eu mudar a cor Vamos começar Com essa informação De volume Ó O volume É a metade O volume do cone É a metade Do volume do cilindro Tá? Vamos começar Com essa informação Como é que eu calculo O volume de um cone? Tá? O volume do cone Então vou escrever aqui Pra gente se organizar Primeiro Primeira coisinha Que eu vou fazer O volume do cone É um terço Esse cone É um cone circular Reto É um terço Da área da base Do cone Que é Pi Vezes R ao quadrado Vezes a altura Do cone Que ele chamou De Hzinho Tá? Esse volume É igual A metade Do volume Do cilindro Esse cilindro É um cilindro Circular reto Pi R ao quadrado Percebam Que os raios São iguais Vezes a altura Do cilindro Que eu vou chamar De H Demorou? O que dá pra gente Fazer aqui? A gente consegue Cancelar o pi Cancelar o R ao quadrado Então a gente Passa a ter 3H É igual a 2H Então 3H É igual A 2H No que que isso vai me ajudar? Eu não sei O que eu sei É de uma coisa Eu sei de uma parada Ele pediu Ele pediu Pra gente Determinar tudo O raio Em função de H Então eu acho Que ele seria legal A gente começar A escrever As coisas Em função de H Para que a questão Ela possa ganhar Um formato De certa forma Interessante Eu acho que É um bom Alvitre Correto? Então se liga Primeira coisa foi A segunda A segunda ideia Aqui A segunda coisinha Que a gente vai fazer É a respeito Da área lateral Então calma aí A área lateral Do cone Olha aqui A área lateral Do cone É igual A área lateral Do cilindro Tá certo? A área lateral Do cone Como é que a gente Calcula a área lateral Do cone? É o PIRG É o PIRG Beleza? E a área lateral Do cilindro É duas vezes PIRG Vezes O raio da base Do cilindro Vezes A altura Do cilindro Que eu chamei De H Tá show? O que dá pra gente Cancelar aqui? De novo O P a gente Cancela E o R A gente cancela Ou seja A geratriz Do meu cone É igual A duas vezes H Como a gente Está representando Tudo em função De H Troco H por 2 H sobre 3 Então a minha Geratriz Vai ser igual A 4 H Sobre 3 Beleza? Essa é a geratriz Do meu cone Beleza Maravilha Tá vivo? Show 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 Terceira coisinha Que a gente pode fazer É o seguinte Cara O cone Ele é um cone Circular reto Né? No cone circular reto Deixa eu colocar aqui Um Um Lembrex Um lembrexizinho Aqui em cima No cantinho Dá pra Dá pra fazer coisa legal Ó Se liga Quando você tem um cone Circular reto Tá? A projeção ortogonal Do vértice do cone Coincide com o centro da base Que é circular Ou seja Se você conectar O vértice No centro da base Você tem a altura Do teu cone Que é o H Show O do centro Até a extremidade aqui É o raio Da base do cone Que é a R E Ainda tem a geratriz Que eu chamei de G O que que vale aqui? O teorema de Pitágoras G ao quadrado R ao quadrado Mais H ao quadrado Tudo bem? Beleza? Pra eu representar o R Em função de H Então vamos lá Então a terceira coisinha Que a gente vai fazer Deixa eu melhorar esse 3 aqui Que tá me incomodando Ó A terceira coisinha Que a gente vai fazer Vai ser o seguinte G ao quadrado Tá? 4H sobre 3 Ao quadrado Vai ser igual A R ao quadrado Mais H ao quadrado Show? Bom Se somente se 16H sobre 9 Menos H ao quadrado 16H ao quadrado Sobre 9 Menos H ao quadrado Isso é igual a R ao quadrado Rzão ao quadrado Show? Se somente se Continuar aqui embaixo Isso aqui vai dar quanto? Dá 16 Menos 9 É isso? Vai dar 7 7H Então calma aí R ao quadrado É igual a 7H ao quadrado Sobre 9 Logo Deixa eu escrever aqui Logo Logo Quem vai ser o meu Rzão? Vai ser H sobre 3 Que multiplica A raiz quadrada De 7 Show? Beleza? Maravilha? Tá tudo em função de Hzinho Tá vendo? Tem tudo pra dar bom Isso aí, cara Tem tudo pra dar bom Essa parada aí Tá? Bom E agora? O que ele está pedindo? Ele está pedindo Para que você determine O raio da esfera Que está inscrita nesse cone Se você Se você trabalha Com uma visão plana Do que está acontecendo O que está acontecendo É mais ou menos o seguinte Você tem uma esfera Vou trabalhar só com a visão plana Da coisa Tá? Trabalhar com a visão plana Você tem uma esfera Tá? Um cone Beleza? Bem 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 Mais ou menos Tá? Bem mais ou menos Show? Finge que está ok Finge que está legal Tá? Estou trabalhando com a visão plana Deixa eu escrever aqui em cima Estou trabalhando com o plano Visão plano Tá? Ele está pedindo o valor Desse Rzinho aqui Desse Rzinho aqui Eu vou chamar isso aqui de Rzinho Tá? E qual é o bizu aqui? Se você Ligar o vértice Do teu cone Tá? Você conectar Você precisa traçar a altura Do teu cone Está em amarelo aqui Vale H Vale Hzinho Perceba Perceba que esse camarada aqui É Rzinho Concorda comigo? Sim ou não? Show? Ou seja, a parte que está em amarelo ali Vale Hzinho Menos Rzinho Show de bola Outro detalhe Está vendo esse raio aqui? Está conectado nesse ponto de tangência Tem uma propriedade bacana ali Qual é o ângulo que eu formo aqui? 90 graus Show? Aqui também tem ângulo de 90 graus Esse Rzão aqui Eu já sei quanto vale Quanto é que vale esse Rzão? H raiz de 7 Sobre 3 E esse Gzão aqui Eu também já sei quanto vale Quanto é que vale essa geratriz aqui? Ó Essa geratriz 4H Sobre 3 Demorou? Show? Agora Para ficar bonito Para ficar legal Esse cone aqui Esse triângulo aqui Perdão Esse triângulo aqui Retângulo Ele é semelhante ao triângulo grandão Eles têm Eles têm os três ângulos congruentes Tem esse ângulo rostinho aqui Tem o ângulo de 90 graus Enfim É Vamos então trabalhar com a semelhança? Por semelhança Por semelhança Nós temos A hipotenusa Do triângulo pequeno É H menos R A hipotenusa do grande É a geratriz É 4H Sobre 3 O lado oposto Ao ângulo que está em roxo No triângulo pequeno É R E o lado oposto Ao ângulo roxo No triângulo grande É H Raiz de 7 Sobre 3 Aqui você pode cancelar Esses denominadores Para poder facilitar a tua vida Demorou? Multiplica aí cruzado Né? Bonitão Você tem 4H Vezes R É igual H ao quadrado Raiz de 7 Menos H Raiz de 7 Vezes R Divide todo mundo por H Divide todo mundo por H Tá? Você vai ter 4R 4R É igual H Raiz de 7 Menos R Raiz de 7 Pega o R Raiz de 7 Que está negativo Passa para a esquerda Ele vai ficar positivo Coloca o R em evidência R Que multiplica 4 Mais a raiz de 7 Isso é igual a H Raiz de 7 Demorou? Então você vai ter Que o raio É igual H Raiz de 7 Sobre 4 Mais a raiz de 7 Se você racionalizar Essa parte Você podia terminar aqui Mas se você racionalizar Você vai ter o seguinte Você vai ter o seguinte O teu R Vou escrever aqui Ou O teu R Vai ser igual H Raiz de 7 Qual é o conjugado De 4 Mais a raiz de 7 É 4 Menos a raiz de 7 Tranquilo? Então multiplica Pelo fator Racionalizante 4 menos a raiz de 7 Você vai ter 4H Raiz de 7 Menos 7H Sobre Sobre 16 Menos 7 Certo? Dá 9 Então meu R Vai ser igual a H Que multiplica 4 raiz de 7 Menos 7 Sobre 9 Demorou? Essa é a minha resposta Racionalizada Tá? Não precisava racionalizar A questão era discursiva Beleza? Mas tá aí Bonitão Questão Pô, maneiríssima Questão longa Questão trabalhosa Difícil Com umas ideias bem bacanas Como o nosso objetivo Aqui é avançar mesmo Eu acho que Esse objetivo Ele foi concluído Pelo menos nesse problema Bem bacana Tá bom? O que que tu achou? Tu achou legal? Achou maneiro? Várias ideias bacanas? Inclusive Esse bisu aqui De você analisar A situação plana Quando você coloca Quando você inscreve Uma esfera Num cone Você não pode esquecer Que essa esfera Ela tangencia A base do cone E a geratriz As duas geratrizes Do cone E você dá um ar Mais tranquilo Pro problema Se você analisar O que tá acontecendo De forma plana Tá? Então uma boa dica Que eu te dei aqui Eu acho Analisa a situação plana Trabalha com a semelhança Que tu consegue desenvolver Algumas paradas Bem interessantes Belezinha? Show de bola? Vamos pra próxima? Olha aí Questão 4 Também do Ita Ó Os volumes De um tronco De cone De uma esfera Tá? De raio 5 cm E de um cilindro De altura 11 cm Formam Nessa ordem Uma progressão Geométrica Beleza? Progressão Geométrica Não Progressão Aritmética O tronco Do cone É obtido Por rotação De um trapézio Retângulo De altura 4 cm E as bases Medindo 5 e 9 cm Em torno De uma reta Passando pelo lado De menor medida Qual é o raio Da base Do cilindro? Então calma aí Vamos ver se eu entendi Aqui a parada Vamos junto Vamos junto Você tem Três volumes O volume Do tronco O volume Da esfera E o volume Do cilindro Esses três volumes Formam nessa ordem Uma PA Então a minha PA A minha PA Ela é Representada Pelo volume Do tronco Pelo volume Da esfera E pelo volume Do cilindro Necessariamente Nessa ordem Demorou? Show? Vamos começar Pelo volume Do tronco Vamos começar Com o tronco Vamos lá Vamos organizar Aqui a nossa Parada Nossa vida Nossa vida Existem três maneiras De você encontrar O volume Do tronco Vou apresentar Duas maneiras Aqui A terceira maneira É usando um teorema Mas aí Precisaria De um conceito De centro De massa Que é o teorema De Papi Gudan Se você quiser Dar uma pesquisada Nesse teorema Bem legal Mas para falar Sobre esse teorema Não caberia Nessa aula Aqui Depois a gente Pode fazer Um mutirão Posso falar Sobre rotações De sólidos Volumes gerados Por rotações De sólidos A gente vai precisar Entender o que é Centro de gravidade Como é que a gente Encontra o centro De massa De algumas figuras Enfim Isso aí é um outro momento Como é que eu posso Encontrar o volume Desse cone Cara Existe uma fórmula Para o volume do tronco Tá A fórmula Do volume do tronco Para quem não lembra É Pi H sobre 3 Que multiplica Volume do tronco Volume do tronco Para quem não lembra Pi H sobre 3 Que multiplica R ao quadrado Mais R vezes Rzinho Mais Rzinho ao quadrado Demorou? Então o volume do tronco Portanto O volume do teu tronco Vai ser Esse H Vai ser a altura do tronco Ele fala no problema Quanto é que é a altura do tronco Ah lá A altura do tronco É 4 centímetros Tá legal? Então vai ser Pi Vezes 4 Sobre 3 Que multiplica O Rzão É 9 Mais 9 Vezes 5 Mais 5 ao quadrado Demorou? Show? 9 ao quadrado Mais 9 vezes 5 Mais 5 ao quadrado É a continha Que a gente tem que fazer agora Certo? Então vamos lá O volume do tronco Vai ser igual A pi Vezes 4 Sobre 3 Que multiplica 81 Mais 45 Mais 25 Tranquilo? 45 mais 25 Dá 70 70 mais 81 Dá 151 Certo? Então o volume do meu tronco É igual a 151 Vamos multiplicar por 4 logo Deixa eu colocar esse resultado aqui Isso aqui dá 151 Beleza? 151 vezes 4 Vai dar 604 604 pi Sobre 3 Guarda Guarda essa parada aqui Tá? E como esses volumes estão em progressão aritmética A gente vai usar essa informação daqui a pouquinho Show? Uma outra maneira De você calcular o volume desse cone Ou melhor O volume desse tronco Deixa eu fazer uma divisão aqui Para a gente ficar organizado Tá? Uma outra maneira É o seguinte, cara Podia fazer o seguinte Vou escrever aqui Ou Se você Pega o teu trapézio Retângulo Tá? Ó De altura 4 Tá? Áreas das bases As áreas das bases Ou melhor As arestas Ou melhor, as arestas Os raios Média em 9 e 5 Certo? A altura é média em 4 Você completa esse trapézio? Você completa esse trapézio? Tá? Você pode interpretar o volume do tronco Como sendo O volume do cone Maior Menos o volume do cone menor O cone maior Tem raio da base Igual a 9 O cone menor Tem raio da base Igual a 5 Eu só não sei a altura do cone maior Vou chamar esse cara aqui de x Mas uma coisa a gente sabe Que esse triângulo aqui Esse triângulo que estou pintando de amarelo Ele com certeza É semelhante ao triângulo grande Não é verdade? Então por semelhança Por semelhança Nós temos que a altura do triângulo pequeno Está para a altura do triângulo maior A base do triângulo pequeno Está para a base do triângulo maior Então eu tenho 9x Igual a 5x Mais 20 Beleza? E aí você chega à conclusão De que o x é igual a 5 Não? 5? É 4x igual a 20 20 dividido por 4 é 5 x é igual a 5 Beleza? Então o volume do tronco Vai ser o volume do cone maior Que é 1 terço Da área da base Vezes a altura do cone maior Que é 5 Mais 4 Que é 9 Beleza? Menos 1 terço Da área da base Do cone menor Vezes a altura do cone menor Show? Belezinha? E aí cara Isso aqui Vai dar 729π sobre 3 Menos 125 É isso? 5 ao cubo 125 π sobre 3 É isso Isso vai dar 604π sobre 3 Também Sobre 3 Beleza? Show! Então é duas maneiras de você encontrar o volume desse tronco aí Você pode ficar à vontade Eu não sei qual delas você prefere O que vale aqui é eu te passar ferramentas É eu te passar ideias Show! O volume do tronco foi O volume da esfera O volume da esfera É 4 terços de π ao cubo Correto? O volume da esfera vai ser igual Vamos lá Deixa eu pegar aqui Pode ser pretinho Show! O volume da esfera É 4 terços de π Quanto é que é o raio da esfera? Aqui ó πR ao cubo Show! Então isso vai ser 125 vezes 4 Isso vai dar 500 500π sobre 3 Agora perceba Como esses três termos estão em progressão Aritmética Vale a seguinte propriedade Ó Então vou escrever aqui ó Como Os volumes Estão em PA Tá? O dobro Do volume da esfera É igual Ao volume do tronco Mais o volume do cilindro Foi ou não foi? Tranquilão? Lembra disso? Ó Acho que isso aqui Tá no teu sangue já Se A, B e C Formam uma progressão aritmética Beleza? O dobro de B É igual a soma De A mais C Ou B é a média aritmética De A com C Tanto faz Tá? O que a gente vai ter aqui então? Duas vezes O volume da esfera Que é 500π Sobre 3 Isso é igual ao volume do tronco Que é 604π Sobre 3 Mais o volume do cilindro Que é π Vezes o raio do cilindro Ao quadrado O raio da base ao quadrado É isso? Vezes a altura do cilindro Que é 11 Show? Dá pra simplificar o π aí, né? Dá pra simplificar o π Então eu vou ter 1000 Sobre 3 Menos 604 Sobre 3 Isso é igual a R ao quadrado Vezes 11 Tranquilão? 1000 Menos 604 Dá quanto? Dá 396 Errei conta? Não, errei conta não 396 Hoje eu tomei café Não erro quanto 396 divididos por 3 É igual a R ao quadrado Vezes 11 Beleza? 396 É um múltiplo de 3 Dá 132 132 é igual a R ao quadrado Vezes 11 132 é um múltiplo de 11 Então R ao quadrado É igual a 12 Se R ao quadrado É igual a 12 O R É a raiz de 12 Quanto é que dá? 12 por 2 6 por 2 3 Vai dar 2 Raiz de 3 Tem essa opção aí? Tem Qual é a letra? Letra B de bola 2 2 A de 3 Olha lá Show 2 A de 3 Tranquilão galera Show Cara, pesado Hoje foi punk Foi pesadão Mas eu espero que Eu tenha te ajudado Tá? É Foram questões Muito legais Foram ideias Muito bacanas Questões Bastante trabalhosas Tentei aí te dar O maior número De ferramentas possíveis Tá bom? Tamo junto Continuo estudando Tá? O QG do Enem Te apoia O QG do Enem Te abraça Não esquece disso Vocês não estão sozinhos Valeu? Um forte abraço a todos Tamo junto Valeu! Tchau!